Boa tarde, meu nome é Anderson, tô aqui no sindicato da Moca e vou mostrar como é feita a fraude no aplicativo da 99 que tá acusando todos os taxistas como fraudulentes. Então tá aqui ó, pra vocês verem ó. Aqui tá o aplicativo 99, eu vou chamar o táxi, eu vou colocar opções de pagamento, vou cadastrar um cartão e a 99 não vai perguntar de quem é o cartão. O usuário é a Letícia e o cartão é Valéria, não são as mesmas pessoas. E aqui na opção do CPF, ainda o cliente tem a opção de colocar que não tem CPF. Eu vou colocar que eu não tenho CPF. A 99 aprova sem conferir. Agora eu vou colocar, abaixa aqui ó, eu vou colocar a minha senha que é a senha que o passageiro coloca no final da corrida e confirmar. Pronto. A 99 adicionou o cartão sem conferir se o dono do cartão é quem tá chamando o táxi. Agora nós vamos pedir um táxi e eu vou pagar pelo aplicativo, já tá marcado aqui ó, pagamento no cartão de crédito. Vamos chamar o táxi, o taxista vai chegar e nós vamos fechar a corrida lá e vai ser aprovado. Nós não vamos dar pause no vídeo, vai ser sem corte. Taxista Gilmar tá chegando aqui no sindicato. E agora fazendo o pagamento libera? Fazendo o pagamento, nós vamos chegar lá no táxi, o Gilmar tá chegando e eu vou finalizar a corrida lá e a 99 vai aprovar. É isso que tá acontecendo e quem tá sendo injustiçado somos nós taxistas, porque a gente não tem como saber se o cartão é fraude ou não. É por isso que tá tendo toda essa confusão na 99. Ó, o taxista vai entrar na... diz aqui ó, vamos e já vai chegar. Você vai lá no táxi, o Alex, agora? Nós vamos lá, ele tá chegando. Se quiser ir lá pra fora, vamos indo lá pra fora. Porque ele tá pertinho, nós vamos lá, não vamos cortar o vídeo, não. Ele já tá chegando, tá aqui no Ezequiel Ramos. Já vai entrar aqui na Tabajara. Olha, ele tá no Ezequiel Ramos, ele vai virar aqui na Tabajara, já chegou ó, o taxista chegou. Ó, esse foi o táxi que eu chamei pela 99. É o Gilmar, tudo bem Gilmar, a gente tá fazendo um teste, tá tendo muito fraude no cartão da 99. E nós estamos provando como é fácil fraudar um cartão. E a gente, o taxista, tá levando a culpa como fraude, entendeu? Então, se coloca aí o embarquinho, por favor. Vem aqui, por favor. Ó, nós vamos filmar. Posso pegar seu celular? Ah, Gilmar, licença. Eu posso ir ali, que ali é escuro, é melhor pra filmar? Gilmar autorizou eu filmar. Estamos filmando. Olha aqui, ó. O passageiro já embarcou. Agora eu vou finalizar a corrida com aquela senha que eu cadastrei no cartão. Eu vou colocar apenas um real. Cobrar. Agora eu vou colocar a minha senha e a 99 vai autorizar. Inclusive, a 99 tá me dando 10 centavos de desconto, que é os 10% que ela dá pra quem paga no cartão de crédito pelo APP. Então, vamos lá. Eu vou pôr o último número da senha e ela vai concretizar o pagamento. Tá pago. É isso que tá acontecendo com a 99 e os taxistas estão sendo prejudicados. Cartão com fraude. Estão cadastrando, pegando o passageiro, o taxista e a 99 aprova. Como que o taxista vai saber se esse passageiro é real ou não? Eu não tenho mais o que falar, eu vou procurar os meus direitos e todos os taxistas que estão com o mesmo problema, pode procurar o direito de vocês. Muito obrigado ao Sindicato, ao Ceará, pelo apoio e pela força. E o Gilmar. Obrigado, Gilmar. Tenho certeza que a partir de agora isso não vai mais acontecer. Obrigado. 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 Obrigado.